Olá, bom dia, ou boa noite, né, quem tá assistindo o outro horário, boa tarde, enfim, sejam bem-vindos a mais uma meditação. Eu tenho postado, né, comecei a postar algumas meditações, tem um ciclo de meditações que a gente tem feito, cada meditação com um tema específico, e a princípio eu vou postando um ciclo de 28 dias de meditação. E como a gente sabe, a meditação já é reconhecida aqui pelo Ministério da Saúde como uma das práticas integrativas e complementares à meditação. Se feita com regularidade, com frequência, de preferência diariamente, a gente consegue perceber os benefícios em relação à redução do estresse, da ansiedade, controle da depressão, controle do nosso campo mental, né, dos nossos pensamentos. Aumenta o autocontrole em relação às nossas emoções, né, a forma como a gente digere as emoções do nosso dia-a-dia, nosso comportamento em relação ao outro, trazendo mais consciência do nosso corpo, da nossa mente, né, pra nossa mente. E então já é reconhecida como uma prática integrativa, né, algumas, a medicina, a psicologia e outras áreas da ciência têm feito muitos estudos, né, tem até uma abordagem que a psicologia, ela trouxe a meditação com o nome de Mindfulness, que é a mente plena, né, a mente mais consciente, que é um estado de meditação. Também o Mindfulness nada mais é do que você exercícios pra você manter a sua mente plena, pra você manter a sua concentração, o seu foco, observar os seus sentimentos, as suas emoções, né, bem-vindo ou bem-vinda, né. E hoje eu vou fazer a meditação do chakra básico, que é o chakra da base da coluna, que foi a primeira meditação, só que acabou não sendo gravada, e aí eu tô refazendo, muitas pessoas acabaram não assistindo, e o chakra básico, né, gente, na base da coluna, é esse chakra raiz, alguns chamam chacra raiz, chacra da base, é toda essa região da base da coluna, é um chakra que traz, tá ligado à nossa segurança pessoal, tá ligado à nossa iniciativa, tá ligado às nossas raízes ancestrais, a nossa família, é, a nossa força de vontade vem dessa região sacral, né, a nossa iniciativa, a nossa energia criativa, a nossa energia psíquica, a nossa energia da libido, da vontade de fazer as coisas, da vontade, do ânimo, né, Então, é um chakra muito importante pra gente manter a atividade, manter essa energia em equilíbrio. Eu trabalhei nessas últimas meditações, nesse ciclo de sete dias, eu trabalhei os sete chakras, né, então quem quiser voltar lá, tá no meu Instagram, tá no meu YouTube também, Priscila Dites, psicoterapeuta, Então, a gente foi trabalhando os sete chakras, mas a gente sabe, né, quem estuda, conhece, nós temos vários outros centros de força no nosso corpo, mas eu peguei esses sete chakras principais, que se a gente conseguir trabalhar eles, já traz um reequilíbrio geral, físico, emocional, mental, né, E como que eu observo o desequilíbrio desse chakra? Então, tanto no ponto físico, né, na questão física, então se você tem sintomas, somatizações ligado à hemorroida, tudo que tá relacionado a essa região genital, aparelho reprodutor, se você costuma somatizar muita candidias, infecção urinária, por exemplo, algum tipo de disfunção, tudo isso fisicamente realmente ligado a essa região, cãibras, dores nas pernas, com frequência, tudo que tá ligado da cintura ali da região pélvica pra baixo, né, você vai perceber que há um desequilíbrio, né, não precisa fortalecer o seu centro de força, tá? Na questão comportamental, tá muito ligado mesmo ao nosso ânimo, à nossa força de vontade, quando a gente não sente a nossa vitalidade, né, a nossa disposição durante o dia, a nossa segurança, né, de agir, a segurança pessoal, então por isso que o tema hoje da meditação é segurança pessoal. E aí, respondendo uma pergunta, né, que eu tenho recebido várias perguntas, tô pegando uma por vez, tem uma paciente que perguntou, Priscila, eu sinto que a meditação, eu não me sinto mais calma, eu me sinto mais agitada, eu acho que eu tô perdendo tempo. Então, gente, a meditação, ela tem registros de mais de 3 mil anos, né, antes de Cristo, espalhadas em todo o planeta, né, a meditação não é de uma religião X ou Y, a meditação, ela é uma prática, assim como praticar esporte, assim como qualquer atividade física que a gente pratica, qualquer hábito, a meditação é um hábito, né, então, se a gente entende que tá perdendo tempo com a meditação, realmente não vai te fazer bem, né, você tem que buscar os hábitos que você se sente bem praticando, né, trazer hábitos mais saudáveis pra sua vida, pra você buscar o equilíbrio da mente, do corpo, do seu estado emocional, então, precisa fazer sentido a prática pra você. Aí, a partir do momento que faz sentido, você precisa criar o quê? Um hábito, uma regularidade, uma disciplina, né, o nosso corpo, você vê que tudo na natureza se constitui de uma ordem, de um ciclo, são ciclos, né, então, até construir essas 28 meditações porque é um ciclo lunar, né, então, são 4 semanas, 7 mais 7 mais 7, né, mais 7, então, tudo no nosso organismo também, ele se organiza através de uma disciplina, através de uma ordem, através de uma perseverança, então, a meditação é uma forma da gente buscar esse equilíbrio interno entre corpo, mente e espírito, né, e alma ou psique, né, então, é uma prática pra você reencontrar, se reconectar, né, ah, mas pra mim não funciona, pra mim eu não consigo, eu não consigo acalmar a minha mente, isso já é um sintoma, né, gente, então, já mostra que tem um sintoma aí que, se você não consegue se sentir bem fazendo uma meditação, é porque já é um sintoma que precisa ser observado, essa inquietação, essa agitação interna, né, e, justamente, esse chakra que a gente vai trabalhar hoje é o chakra também que desperta a raiva, é onde a gente acumula a raiva, a gente acumula a irritabilidade, é, a gente sabe que a nossa mente, ela é, ela não para de gerar sinapses, né, de gerar, é, a gente pensa 24 horas por dia, o cérebro, ele não para, alguns estudos mostram que o bebê, ele já comece, ele já tem atividade, né, desde o da concepção, aquela, aquele embrião, ele já tem atividade ali acontecendo, né, já tem energia acontecendo, alguns estudos mostram que o feto começa a sonhar aos três meses de idade, então, já tem atividade mental, então, já é o inconsciente ali se manifestando, né, então, as sinapses, elas acontecem 24 horas por dia, e para onde que vai, né, todo esse sentimento, todos esses pensamentos, toda essa energia que é gerada, então, no meu entendimento, a gente vai concentrando, né, o entendimento que eu venho estudando, as linhas, a gente vai concentrando essa energia ao longo do corpo, e aí, sim, a gente gera a somatização, então, se é uma energia de raiva, de irritabilidade, de impaciência, de nervosismo, vai justamente para o chakra básico, e aí vai gerar insegurança, instabilidade, irritabilidade, ou o excesso, né, que é o oposto, o excesso de arrogância, o excesso de intolerância, tá tudo ligado a essa região, tá? Bom, então, vamos começar a meditação, que eu já falei, já falei, trouxe algumas reflexões aí, bastante, para não ficar muito longo, tá bom? Então, quem está fazendo pela primeira vez, você pode manter, se manter sentado, numa posição confortável, você pode ficar deitado, e vamos fazer respirações profundas para começar, contando até quatro, Então, feche os seus olhos, observe a música, com os sons da natureza, vamos permitindo que a música vá entrando nos nossos ouvidos, preenchendo todo o nosso corpo, e então, respire profundamente, contando até quatro, Um, dois, três, quatro, Inspirando, E expirando, contando até quatro, Um, dois, três, quatro, Ao inspirar, leve o oxigênio para o seu abdômen, Leve o máximo de oxigênio que conseguir, E expanda o seu abdômen, expanda toda a região da barriga, E ao expirar, simplesmente relaxe, Esse exercício purifica todo o nosso sistema respiratório, Eliminando, eliminando toxinas, E acalmando todo o nosso metabolismo, Mais uma vez, inspirando, Profundamente, E expirando, Vamos levando a nossa consciência, nesse momento, para os nossos pés, Relaxando os pés, as pernas, Relaxe o seu tornozelo, Relaxe as coxas, o quadril, Relaxe o seu abdômen, Relaxe os pulmões, o coração, a garganta, Relaxe toda a sua coluna, Leve a sua consciência para a sua nuca, Relaxe a sua nuca, O seu rosto, Seus olhos, O seu nariz, os ouvidos, Relaxe toda a sua cabeça, Então, vamos mentalizando, Uma energia vermelha, Em forma de espiral, Que vai envolvendo, Toda a nossa região pélvica, Da cintura para baixo, E vai envolvendo, Até os pés, Vamos imaginando, Essa energia vermelha, Intensa, Que vai purificando, Toda essa região básica, Vamos mentalizando, Que sentimentos de raiva, Irritabilidade, Impaciência, Insegurança, Atitude sem controle, Que possam estar impregnados, Nessa região, Vai se dissipando, E vai trazendo, Harmonia, Para todas as células, Dessa região, Harmonia, Harmonia, E equilíbrio, Mentalize, Continue mentalizando, Uma energia vermelha, Intensa, Percorrendo, Toda essa região pélvica, Indo até os pés, Se você sente, Alguma dor, Ou tem algum sintoma, Físico nessa região, Leve a sua consciência, Para a região, Do sintoma, E mentalize, Essa energia vermelha, Reequilibrando, Toda essa região, Eliminando, Dores, Desequilíbrios, E fortalecendo, Toda essa região, E então, Após a purificação, Vamos então, Mentalizar o fortalecimento, Dessa região, Do nosso centro de força, E então, Mentalizamos para nós mesmos, Segurança, Iniciativa, Força, Coragem, Vamos imaginando, Os nossos pés no chão, Trazendo equilíbrio, E segurança, Na nossa caminhada, Na vida, Vamos, Resgatando toda a força interna, Que temos nessa região, Mentalizamos, Vitalidade, Energia, Força e ação, E então, Cessamos a energia vermelha, E vamos agora, Mentalizando uma energia branca, Que vai entrando no alto da cabeça, Preenchendo todo o seu corpo, Seu rosto, Seus braços, A região cardíaca, A região pélvica, Indo até os pés, Essa energia branca, Vai revitalizando, Todos os nossos órgãos, Todas as nossas células, Recompondo, A nossa energia vital, Essa energia branca, Vem da natureza, Da força da natureza, E então, Vamos envolvendo, Nessa energia branca, Vamos mentalizando, Pessoas queridas, Amigos, Parentes, Familiares, Mentalizamos, Todas as pessoas, Que temos algum tipo, De convivência, De contato, Mesmo aquelas pessoas, Que possamos ter, Algum desequilíbrio, Desentendimento, Na relação, Vamos envolvendo, Essa pessoa, Nessa energia branca, Para que possamos, Ter mais segurança, E sabedoria, Nessa convivência, Então, Vamos expandindo, Essa energia, Essa vibração, Vamos expandindo, Por todo o nosso país, Todos os continentes, Todo o planeta Terra, Mentalizamos, Amor, Paz, Segurança, E equilíbrio, Amor, Paz, Segurança, E equilíbrio, Para o nosso planeta, E para todos, Que aqui habitam, Quando a gente vibra, A gente doa, A gente faz esse exercício, Estamos primeiramente, Vibrando por nós mesmos, E então, Recebemos, Essa vibração do universo, Vamos retomando, Tomando consciência, Do seu corpo, Retomando, Para esse momento, Mais uma vez, Gratidão, Por essa meditação, Quem quiser acompanhar, Outras meditações, Com outros temas, Diferentes, Tem no meu Instagram, Tem no meu Youtube, Priscila Ditz, Psicoterapeuta, E a meditação, Eu deixo aqui, Como um complemento, Terapêutico, Uma prática, E eu trabalho, Com outras técnicas, Terapêuticas, Tem lá no meu site também, Mas é que eu compartilho, Como um, De forma voluntária, Compartilhando, E quando a gente compartilha, Fortalece, Então é muito melhor, A gente compartilhar, Mas se você quiser fazer sozinho, Você pode fazer em outros horários, Também, Não precisa necessariamente, Ser nesse horário, Da manhã, Então, Cada horário do dia, Está relacionado, A um chakra também, Então, Por exemplo, As seis da manhã, É um chakra básico, Realmente, As nove da manhã, É o chakra esplênico, Que é da região ali, Entre o umbigo, E a região pélvica, Meio dia, É o gástrico, Que é o horário mesmo, Do meio dia, As três horas, É o cardíaco, Região dos sentimentos, As dezoito horas, É o laríngeo, Da fala, Da comunicação, As vinte e uma horas, É o frontal, Que é um horário bom, Para equilibrar sono, Na questão de insônia, E as vinte e três horas, A região do coronário, Tá bom? Então, Ótimo dia a todos, Gratidão, E até um próximo encontro, Tchau, tchau!